Nos episódios anteriores você conheceu um pouquinho das associações folclóricas que fazem o grande espetáculo aqui em Parintins. E agora eu te convido para conhecer um pouquinho da cidade. Vem comigo! Parintins é um município brasileiro no interior do estado do Amazonas. Possui aproximadamente 140 mil habitantes. O município é conhecido principalmente por sediar o Festival Folclórico de Parintins, uma das maiores manifestações culturais preservadas da América Latina. E para chegar à ilha temos dois meios, fluvial e aéreo. De barco a vantagem é apreciar a paisagem e curtir 18 horas de viagem. De avião é apenas uma hora. Um meio de transporte que é característico aqui da ilha é o triciclo, onde você também pode fazer um passeio e conhecer os pontos turísticos da ilha. A Catedral de Nossa Senhora do Carmo é um marco histórico da ilha de Parintins. Aqui é o centro da cidade. Do meu lado esquerdo tem a Baixa do São José, que é o reduto do boi garantido. E do meu lado direito tem o reduto do boi caprichoso, que é a francesa. Se você quiser ter uma vista do alto da cidade, você pode pagar um valor simbólico e ir até o topo da torre. Chegando em Parintins, você não pode deixar de visitar o mercado Leopoldo Neves, que é um dos cartões postais aqui de Parintins. E apreciar uma boa vista, além também de se deliciar com um bom tacacá e um xixi caboquinho. Olho Reboço! Sou folclore, sou cultura, sou torrada, sou fé e devoção. É nós o povo, pé, recheque, lugar antigo campeão. Canta, meu vovão encarnado! E sem esquecer do porro do sol mais lindo que você poderia contemplar, o do Cantagalo. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho a Ilha da Magia. E se você perdeu algum episódio, clica aqui no card para ficar por dentro de tudo. Um grande beijo e tchau, tchau! Música Música Música